E para fechar temos a frase And Sunday always comes too late E o domingo sempre chega tarde demais Ou como eu falei, atrasado demais Então aqui a gente tem duas coisas super bacanas para a gente ver Primeiro essa palavra late Se a gente fala de hora, late significa tarde Mas quando a gente fala de um evento Ou de uma pessoa Ou de um meio de transporte, por exemplo Late significa atrasado Então se você está late, você está atrasado Se você chega late If you come late Você chegou tarde Ou você chegou atrasado No fim das contas a ideia é a mesma, certo? Mas a gente tem essas duas opções aí de tradução Outro ponto super importante Que eu vejo muita gente fazendo confusão É esse too aqui Too late Eu vejo algumas pessoas traduzindo como muito tarde E essa não é uma boa tradução Porque quando você diz tarde demais Isso soa diferente, não é? Se eu falo é tarde demais Dá a ideia de que não há mais tempo Mas se eu falo é muito tarde Você não tem essa ideia de que não dá mais tempo Você só tem a ideia de que é muito tarde E é exatamente essa a diferença Muito tarde Muito tarde seria very late Então very é uma das palavras que a gente pode usar Para significar muito E ela enfatiza Ou seja, algo é muito Pontinho, pontinho Mas não há ali uma ideia positiva ou negativa Certo? Na palavra em si Claro que o contexto pode sempre dar essa ideia Mas a palavra não contém nenhuma pré-definição Já a palavra too Que é demais Ela já vem com essa carga de, digamos, crítica Ou seja, é mais do que deveria É mais do que eu queria É além da conta Já passou Isso está embutido Quando você escolhe essa palavra too Quer ver só a diferença? Vou pegar duas frases Primeiro você vai montar a frase E depois eu vou explorar um pouquinho mais o contexto Então vamos fazer o contrário hoje Primeira frase A casa dele é muito grande A casa dele é muito grande His house is very big Ok? His house is very big Então ela poderia ser uma frase positiva Por exemplo, imagina que você está procurando uma casa grande Porque você quer dar uma festa Para muitas pessoas E aí não, a casa do fulano não Essa casa não serve Ah, e a casa do fulano? Olha, his house is very big A casa dele é muito grande Ou seja, você está pensando que ela pode servir Agora, como é que você diria A casa dele é grande demais? His house is too big His house is too big Agora já está implícito que você não quer a casa dele Porque de repente você só precisa que caibam 20 pessoas na casa E aquela casa dele é para 150 pessoas Ok? So, no, his house is too big Alright? Então, sempre preste atenção a isso To significa demais Além da conta Mais do que necessário Não é o que você deseja Isso já está embutido no significado Quando você escolhe essa palavra Já o very é muito Ele apenas enfatiza Sem dar qualquer conotação positiva ou negativa E se você curte aprender comigo Curte meu jeito de ensinar E gostaria de um curso passo a passo Em que todo o conteúdo de inglês Viesse organizado De uma forma muito lógica Crescente Com foco na fala E o meu acompanhamento personalizado Eu quero que você conheça O intensivo de inglês da Teacher Milena Esse é o meu curso de inglês E eu sou muito apaixonada por ele Aliás, não só eu Os alunos são muito apaixonados pelo curso também E se tem uma coisa que eu me orgulho muito nesse curso Aliás, eu me orgulho de várias coisas Porque ele realmente é um curso fantástico Que funciona E isso já é em si maravilhoso Mas é a forma como o curso foi desenvolvido A forma como ele chega até você Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em curso online Muitas vezes a gente pensa em algo muito distante E eu vou só ler os comentários de duas alunas aqui Para vocês verem como é a experiência do aluno Nesse sentido A Feliciana disse o seguinte Oiê! A palavra é apaixonada por esse conteúdo E por essa teacher maravilhosa Obrigada, Feliciana! E a Valéria comentou o seguinte Ai, gente A gente até tem gosto de ter aula Com essa simpatia toda A vontade é de chamar você Para tomar um café e bater papo aqui Você consegue atravessar telas? Adorei, Valéria! O comentário muito bom Muito obrigada Mesmo porque Essa foi Eu não vou dizer uma preocupação Porque eu não fiquei preocupada Mas eu me esforcei bastante Para que o curso tivesse exatamente Essa chegada nos alunos Sabe? Leve Como uma amiga que está ali Te dando aula na sua casa E para quem quer conhecer um pouquinho mais Sobre o intensivo Clica aqui nesse card Ou no link que está aí na descrição Dessa aula Monday you can fall apart Tuesday, Wednesday break my heart Thursday doesn't even start It's Friday I'm in love